Caribe Arrês Vamos lá galera! Banda Caribe Arrês! Exclusividade pra você! Banda Caribe Arrês O Arrastão da Índia E mais do que nunca O Arrastão do Maranhão Eu quero saber Se quando tu me olhas Tu queres me amar Para deixar-me bem excitado Peço por favor Diga que tu queres Vem fazer amor Para deixar-me bem excitado Diga que tu queres Tá em busca de alguém Pois eu já te digo que te quero também Chega aqui para voçar logo Você está curtindo as melhores do passado Com Louro do Reggae A recordação com muito mais Escolar a qualidade A lança tuas cadeiras Mexe com as cadeiras A lança o meu pé doer Para deixar-me bem excitado Louro do Reggae Collection Reggae Music Collection Reggae Music Banda Caribe Arrês Caribe Arrês O Fenômeno do Maranhão Mas eu quero saber Se quando tu me olhas Se sua cabeça é diferente Proteja-se Porque as pedras vão rolar Diga que tu queres Vem fazer amor Para deixar-me bem excitado Mas diga que o coqueiro está em busca de alguém Pois eu já te digo que eu te quero também Chega aqui para dançar, logo vem se rebolar Chega para balançar, balança aí Balança tuas cadeiras, mexe com as cadeiras Dança a mulher goleira para deixar o meu sexo sentado Balança tuas cadeiras, mexe com as cadeiras Dança a mulher goleira para deixar o meu sexo sentado Banda, Caribe Andrés, o Arrastão da Ica E mais do que nunca, o Arrastão do Maranhão Eu quero saber, se quando tu me olhas tu queres me amar Para deixar o meu sexo sentado Peço por favor, diga o que tu queres fazer comigo Para deixar o meu sexo sentado Mas diga que o que tu queres estar em busca de alguém Pois eu já te digo que eu te quero também Chega aqui para dançar, logo vem se rebolar E mais do que nunca, o Arrastão do Maranhão Abalança tuas cadeiras, mexe com as cadeiras Dança a mulher goleira para deixar o meu sexo sentado Banca, Caribe Andrés, o Arrastão da Ica E mais do que nunca, o Fenômeno do Maranhão Parabéns Parabéns Parabéns